Muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia Tá No Ar, o Brasil Urgente, pra Campinas e também pra toda a nossa região. Nesta sexta-feira ele tem informação importante, informação esclarecedora, informação que todo mundo esperava e que o Brasil Urgente adiantou ontem pra você. Nesta sexta-feira está nas mãos da polícia um dos homens acusados de matar o policial Arides no domingo da semana passada, no dia 12 de janeiro, aqui na cidade de Campinas. Desde ontem o Brasil Urgente adiantou essa informação pra você. Tá aí a imagem do suspeito identificado pela DIG de Campinas, pode tá já aí, ó. DIG de Campinas, localize e prende acusado de matar PM. Agora só falta mais um, hein? Só falta mais um que é o menor de idade, né? Que não foi preso ainda, aliás não pode ser aqui, porque ele acabou sendo identificado como policial militar, porque ele morava naquela região, né? Então a bandidagem conhecia todo o movimento, conhecia o policial, ele acabou sendo identificado. E isso aí, além disso, que já estavam identificados desde a semana passada, nesse rápido trabalho da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Campinas. Aliás, pode vir comigo aqui, Ney, nós vamos ter muito tempo pra mostrar esse sujeito. Aliás, que pena que nós temos que mostrar esse sujeito, ele queima o filme, né? Como se diz na gíria. Quero aqui parabenizar, a gente desce o porrete aqui, um monte de gente, né? E quando tem que descer, a gente desce mesmo, eu não tenho medo de falar aquilo que eu penso, porque falo com o coração, falo acima de tudo, tendo a vida, né? E tendo os direitos das pessoas, como eu, como a minha família, sempre na frente. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, e elogia com fundamento. Ninguém tá aqui pra puxar o saco de ninguém, porque esse também não é o nosso trabalho. Estão de parabéns os policiais da DIG, os delegados, os investigadores, os agentes, enfim, escrivães, que, olha, enfrentaram mais uma vez problemas sérios de infraestrutura, problemas seríssimos de infraestrutura, e com a agilidade e rapidez que o caso necessitava, que o caso sugeria, que o caso pedia. Elucidaram o caso, e mesmo diante das dificuldades, porque o cidadão, depois que viu que matou o policial, caiu fora, velho. Foi lá pra divisa da Bahia com Minas Gerais. Mas, mesmo diante das dificuldades, os policiais localizaram e prenderam o suspeito. Então vai aqui, nosso muito obrigado à polícia, que tira da rua, ou das ruas, um sujeito perigoso, perigoso, e dá um recado, hein? A polícia dá um recado. Não adianta vir com essa história, ah, Campinas é isso, Campinas é aquilo. Em Campinas não tem vez, meu camarada. Não tem vez. Aliás, nos casos de latrocínio, eu acho que nós temos esclarecimento em 100% no ano passado, e estamos beirando isso aqui em Campinas também, viu? Esse ano. Estamos beirando isso aqui em Campinas. Pelo menos, estão muito bem adiantadas as investigações. Então, para, velho. Você está pensando em cometer crime? Para, porque você vai dançar e vai cair nas mãos da justiça. Eu cobrei aqui uma agilidade nessa investigação, entendendo que esse esclarecimento era muito importante, até para diminuir um pouco daquela sensação de pânico, aquela sensação que a população sentia, né? Lógico que a população sentia a sensação, enfim. Aquela sensação que tomava conta da população diante da morte do PM Arides. E a resposta foi rápida, precisa da Polícia Civil. Então, parabéns aos homens da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Agora pode mostrar de novo a cara do sujeito? Até para que essas pessoas identificarem ele em outros crimes, podem denunciar também, né? Podem denunciar também. Põe para mim a cara do sujeito, ele que é apontado aí como autor do disparo que tirou a morte do PM Arides. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Parece que ele já tinha passagem, viu? Parece que ele já tinha passagem, tinha acabado de sair da cadeia. É desse tipo, sabe? Que vai para a cadeia, não é punido. Volta para a rua e comenta. Rodrigo.Salomão.790, você pode acessar, comentar conosco os assuntos em destaque. Neste Brasil, gente, eu volto já já com muito mais. Você não saia daí. Tchau. 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 Tchau.